Oi! Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo! E é muito importante, se você gostar do conteúdo, você se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e deixar aquele like maroto. Dessa forma, eu fico motivado a gravar mais vídeo pra você. E no último vídeo, a gente pintou aqui o Branca de Neve com a tinta Branco Cristal. Depois a gente aplicou o verniz e agora a gente vai continuar no polimento. Se você perceber, meu amigo Sub esqueceu de tirar uma leve rapinha de massa aonde que encaixa o friso. Depois a gente vai encaixar o friso aqui e vai furar. Agora a gente vai lixar com a lixa 2000, esse carrinho aqui todinho, pra fazer um polimento. Agora é hora que você vai me perguntar, calma, mas pra que você vai lixar o carro de novo depois que o carro tá cheio de brilho? É apenas pra gente extrair o máximo de brilho da superfície do carro. Música Música Vamos proteger esse vidro aqui pra não riscar o vidro também. Música 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 Vou vir com a rock hit com a 2000, tá bom? Pra adiantar o processo e já era, Zé Fininho. Música 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 Ah, cause this shit is real Ah, cause this shit is real Ah, cause this shit is real Bom dia rapaziada, ontem foi um dia muito corrido Eu tinha alguns compromissos, então vim na oficina, lixei, só lixei rapidinho um carro e saí fora Hoje é domingão, vou polir esse carro aqui rapidinho e vou vazar na branqueara A espécie foi lixada só com a lixa 2000 Mas o carro ficou fosco, não tem problema nenhum Porque agora vai ser a etapa do polimento A politriz vai esquentar o verniz, tá bom? E vai puxar o brilho de novo Só que agora o brilho vai voltar bem intenso E no polimento a gente vai usar uma politriz Uma boina de lã Um pincel Massa de polir E álcool isopropílico Revelador de holograma ou cagueta Vamos pegar a massa de polir E agora a gente vai espalhar aqui na superfície Velocidade 1600 a 1800 RPM E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos começar agora a montar o Golf. Tchau. Tchau. E o Golf já vai terminando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.